Na semana passada o Presidente da República apareceu com a camisa do Juventus e causou um furor. E muitos juventinos gostaram e outros detestaram. Mas nós vamos aproveitar esse momento para lembrar de outros famosos que também usaram a camisa do Juventus em várias situações. Vamos conferir? Bom, a nossa lista é analfabética. Ela começa com Alexandre Borges, o ator que foi protagonista do curta-metragem Rua Javari. É um filme muito legal que mostra a relação de pai e filho e o Juventus. Mas essa cena em que ele entra no estádio com o filho e é saudado e cumprimentado pela turma que está ali conversando, realmente lembra muito o que acontece em dia de jogo. A Javari tem esse ar hospitaleiro, esse clima de família mesmo. E está aí também o Lelo, ex-jogador do Juventus, muito conhecido no meio da turma. Então realmente, para começar bem a nossa lista, tem o Alexandre Borges no filme Rua Javari. Quem não viu, assista. É muito legal esse filme. Bom, a gente segue com o Alexandre Pives, o cantor, pagodeiro. Está aí com uma camisa da Zona Livre, nos camarins do Juventus, do clube ali, onde ele fez um show. Outro cara que sempre aparece com a camisa do Juventus por aí na mídia, na televisão, é o Anderson do Molejo. Ele já apareceu com a camisa branca, da Liga Retro, e também com a camisa Grenade Cordinha, de cordão. Outra figura que aparece aqui é o folclórico Birubiru, ex-jogador do Corinthians. Está aí o ex-prefeito Bruno Covas, já falecido, gostava muito de futebol, e também recebeu a camisa do Juventus numa ocasião. Fator, roteirista, humorista, com esse vasto currículo. E uma coisa a mais, Bruno Mazel ainda colocou, a camisa do Juventus. Tanto pulando o carnaval com Ana Canhas, quanto na própria Javari, assistindo o jogo. Olha, você pode até assistir o vídeo inteiro, você não vai encontrar ninguém melhor do que esse. Carlos Villagran, o Kiko, com a camisa do Juventus. Ele fez um show lá no clube, recebeu a camisa do Juventus. Carlos Villagran, com a camisa do Juventus, da DECA. Figurinha carimbada recentemente na Javari, Walter Casagrande Jr., ex-jogador, comentarista de futebol. Apareceu em vários jogos do Juventus, assistindo, torcendo pelo clube. E teve fama de pé frio, coitado, porque o Juventus não ganhou esses jogos que ele foi. Você acha o Casagrande pé frio? Coloca aí nos comentários. Ih, caramba, olha só, é o Celso Russomano. Ele está reclamando em alguma coisa? Não, ele está ganhando uma camisa. Quem também ganhou camisa foi Chitanzinho e Chororó, mas a dupla não parece muito contente não, hein? Será que é porque essas camisas que deram são da Esporte Ação? Eles queriam uma da Umbro, uma da Adidas... É, pode ser. Ah, que beleza, os Demônios da Garoa. Israel, Dedé Paraíso, Ricardinho, Serginho e Canhotinho. Olha aí, o Heriberto Leão. Ele fez um papel de um Juventino na novela Duas Caras, da Globo. Outra novela que teve personagem Juventino foi Passione. E nessa ocasião, Flávio Milhacho, saudoso ator, fez esse personagem. O cantor mais lindo, bonito e joiado do mundo, o Falcão, com a camisa do Juventus em casa e na Javari também. O ex-deputado, promotor de justiça e atualmente diretor do Procon, Fernando Capês. Essa foto foi no dia do lançamento do uniforme de 2016 e o Fernando Capês ganhou uma camisa. E olha aí o frejá antes de um show no Juventus. Frejá do Barão Vermelho e da camisa Grená. Outro que também recebeu a camisa do Juventus foi o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, em uma visita à Moca. Ah, olha quem tá aí, a Ivete Sangalo. Ela fez um show que lotou o Juventus e ganhou uma camisa do clube lá no Camarim. Camarim rima com Marim. Na única vez em que o presidente da CBF esteve na Javari para jogar bola. Bom, o Marim foi jogador do Juventus muito tempo atrás, mas ele não bate mais esse bolão. Esse é da Moca, José Serra. Ele ganhou a camisa do Juventus em homenagem ao seu trabalho como ministro, como deputado, como senador, como prefeito, como governador. Voltando àquela foto anterior do Marim, quem tava do lado dele naquela ocasião era o João Carlos Martins, o famoso pianista que é treinador da portuguesa declarado, mas vestiu uma camisa do Juventus para participar da festa. E o grande cantor Leonardo viu o Juventus fazer dois shows, ganhou duas camisas, uma na Zona Livre em 2005 e outra da Umbro em 2013. Se deu bem o Leonardo, hein? Quem também tava se dando bem era o Lula, no alto da sua popularidade. O então presidente do Brasil visitou o Juventus e ganhou uma camisa do clube e participou de uma formatura de beneficiários do Bolsa Família, que também foi realizada lá no clube. Aliás, cá entre nós aqui, tanto o Lula quanto o Bolsonaro tem uma bela coleção de camisas dos dois, hein? Por falar em coleção, tem um cara que ama essas coisas. Marcelo Duarte, jornalista, autor do Guia dos Curiosos, radialista também. Sempre deu espaço pro Manto Juventino nas mídias em que trabalhou, então a gente é muito grato ao espaço que sempre foi dado pra gente pelo Marcelo. O grande Marcelo. Ah, o ator e comediante Maurício Manfrini. Talvez de nome você não conheça, mas o personagem Paulinho Gogó, com certeza. Tá ele aí com a camisa do Juventus. E o jornalista Mauro Betting resolveu também deixar um pouquinho de lado a camisa verde do palestra, e colocar na camisa do Juventus. Ah, de vez em quando é bom mudar, hein? De Mauro pra Mauro, mas também jornalista, Mauro César Pereira. Olha ele com a camisa do Juventus, apresentando uma das suas lives concorridas no YouTube. Aqui na letra M só tem jornalista. Tem a Michelle Janela da TV Gazeta, com a camisa do Juventus, e atrás dela tá rolando um jogo contra o Grêmio Osasco. Outro jornalista com a letra M, Milton Neves. Ele veio à Moca na inauguração do Parque Floregilhote, ganhou uma camisa com o nome dele nas costas, ficou contente. Mais contente que ele, o craque Neto. Neto ganhou duas camisas da Umbro, hein? Quem não ficaria contente? A Grena e a Branca. E ao lado dele, na foto com a camisa branca, tá o goleiro Fernando Henrique. A camisa é retro de 83, e o olhar é 43. Tá aí o cantor Paulo Ricardo, com a camisa do Juventus. E aqui, um homem que dispensa apresentações, o atleta do século, veio inaugurar o busto em sua homenagem com o ferguido na januaria, o polêmico busto, e ganhou uma camisa também, com o nome dele nas costas. Portanto, se perguntarem se existe camisa do Juventus com o nome do Pelé, existe. Mil gols, essa moça não fez, mas mil embaixadinhas, ah, passou desse número. É a Raquel Freestyle, ela foi madrinha da equipe de futebol de salão do Juventus, e ela é uma influenciadora digital muito conhecida e muito habilidosa. Olha outro que não veio fazer gol nem embaixada, veio ver o Juventus e comer canole. É o Reinaldo Gotino, da TV Record. O lateral Roberto Carlos estava aqui de bobeira no Brasil, sonhou com o show do Fábio Júnior. Aí ele resolveu procurar onde estava tendo esse show, achou, era no Juventus. Veio até aqui, ganhou uma camisa e levou pra casa. Que sorte, hein, Roberto Carlos? E agora, talvez uma das fotos mais aleatórias do dia, o Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, com a camisa do Juventus. E aqui, o exuberante Sidney Magal, cantor, ao lado da cigiana Sandra Rosa Madalena. Ah não, não é ela não. Mas a camisa é do Juventus. Também não podia faltar os titãs, vieram fazer shows do Acesso do Juventus. Em 2012 e 2015, ambos os shows vestiram a camisa da Gmenar. E aqui, o jornalista Ubiratã Leal. Ele que sabe tudo de beisebol, também sabe se vestir muito bem pra tomar vacina, hein? E por último, a banda Outraja Rigor. Também ganhou camisas do Juventus quando vieram fazer shows no clube. Pois é, olha só, muita gente famosa usou a camisa do Juventus. Políticos, muitos odiados, alguns amados. Essa é a verdade, né? Políticos, realmente, a maioria dos políticos é feita pro pessoal não gostar, né? Diferentemente dos artistas. Então, muitos artistas também apareceram com a camisa do Juventus. Também os jogadores. E muita gente por aí afora. Mas o que é importante disso tudo, qual é a conclusão que a gente tira, né? Camisa do Juventus, pra maioria das pessoas, é apenas uma peça de roupa. Que usam por ser bonita, que usam porque alguém deu de presente, às vezes até o próprio clube. Mas que, na verdade, o valor que ela tem, o peso que ela tem, a importância, o significado, o verdadeiro valor da camisa, realmente, quem tem, quem entende, quem conhece, somos nós, os torcedores do Juventus. Por isso, nós homenageamos aqui dois torcedores fanáticos famosos do Juventus. O professor Pasquale Sibroneto, que conseguiu fama ensinando português na televisão. O outro é o seu Antônio do Canole. Esse é um caso à parte. Ele ficou famoso por trabalhar bem, por trabalhar com competência e honestamente. E, entre um Canole e outro que ele vende, tem um tempo ainda pra torcer pelo Juventus, time pelo qual eu luto de profunda gratidão e muito carinho. Então, quem representa mesmo o Juventus, quem se sente realmente defendendo a instituição, são os torcedores. E eles, sim, vestem a camisa com orgulho. Eles, sim, entendem aquilo que estão vestindo, o significado das cores e do distintivo que eles trazem no peito. Então, se alguém tem que vestir essa camisa com orgulho e entendendo o significado e defendendo e fazendo ela ser respeitada, somos nós, os Juventinos. Essa é a lição que fica. A camisa, qualquer um pode usar, qualquer um pode comprar, é uma peça de roupa. Mas o valor que a gente tem que dar, somos nós, os torcedores. Fica essa reflexão pra gente. Um abraço pra todo mundo. Se vocês gostaram desse vídeo, fiquem aqui no canal, acompanhem. Tem muito mais coisa legal sempre aqui. Coisas do Juventus, de camisas e de muito mais. Afinal de contas, a gente sabe o que é usar uma camisa do Juventus. Até mais.